Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Cleidiano e nesta aula a pessoa iremos resolver uma questão da Albimep. Então, questão de número 2. Ao passear pela cidade, em vez de pegar uma avenida em linha reta que liga os pontos A e B, João caminhou pelos quarteirões quadrados da cidade, conforme indicado na figura, percorrendo um total de 6 quilômetros, qual é a distância em linha reta entre os pontos A e B. Então, ele quer saber a distância entre os pontos A e B. Esse daqui é a distância que a questão quer saber da gente, ok? Mas sendo que o nosso personagem aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, o João, ele fez o quê? Esse percurso aqui, ele veio para cá, depois veio para cá, veio para cá, formou aqui um quadrado e aqui também formou um outro quadrado e aqui também e foi fazendo aqui quadrados, ok? Então, ele fez o quê? Caminhou quarteirões quadrados, certo? Até chegar no B. Então, a questão quer saber o total aqui que vai dar se ele fosse um percurso direto, sendo que no percurso que ele realizou aqui em forma de quadrados, ele conseguiu fazer o quê? 6 quilômetros, ele conseguiu percorrer 6 quilômetros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse daqui, esse lado desse quadrado, de A. Então, aqui também vai ser A, aqui é A e aqui embaixo também é A, só que eu vou colocar de uma outra cor, porque esse A daqui é o percurso direto aqui que ele poderia realizar caso ele fosse direto, realmente, né? Se ele fosse do A até o B em linha reta. Agora, voltando aqui, eu vou pegar agora uma outra letra, aqui vai ser B, já que é uma outra medida, aqui é B, aqui também é B e aqui também vai ser B, mas eu vou colocar de uma outra cor, ok? Vou colocar de cor aqui, essa cor aqui, né? Essa cor ameixa. Então, temos aqui agora um outro percurso, uma outra medida, que é o C, C e C. E aqui também é o C, mas com a cor diferente, porque esse daqui é linha reta e esse daqui é o percurso sendo feito em quarteirões quadrados. Então, eu vou colocar logo bem aqui, aqui, ó, letra D, letra E, letra F, letra G, ok? Para facilitar o nosso pensamento e ser mais rápido aqui, tá ok? Aqui vai ser D, aqui também é D, aqui é D, aqui é E, aqui em cima é E, aqui é E, aqui é F, aqui em cima é F, aqui do lado é F, aqui é G, aqui é G, aqui também é G. Então, perceba que daqui para cá eu tenho 3A, aqui também eu tenho 3B, daqui para cá eu tenho 3C, daqui para cá eu tenho 3D, aqui 3E, daqui para cá vai ser 3F, daqui para cá vai ser 3G e o total disso tudo aí vai dar 6 quilômetros. Então, vamos colocar bem aqui. 3A mais 3B mais 3C mais 3D mais 3E mais 3F mais 3G igual a 6 quilômetros, que é o 6, que a gente vai colocar somente, ok? Então, isso daqui é o percurso dele, ok? Em quarteirões quadrados. Então, eu vou colocar em evidência aí o número que mais aparece em cada termo aqui do primeiro membro, que é o número 3. Então, assim sendo, vou colocar de uma outra cor bem aqui para diferenciar, ok? Vai ficar assim, vai ficar 3 em evidência e aqui vai sobrar o A, B, C, D, E, tudo somatório, ok? Então, A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, tudo igual a 6. Esse 6 aqui eu vou dividir por 3, que vai dar 2. Então, vai ficar assim, A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, tudo igual a 2, 2 quilômetros. Então, veja que esse somatório aqui, ele corresponde à distância de A para B, ok? A mais B mais C mais D mais E mais E mais F mais G, ok? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like aqui no nosso vídeo. Também participe do nosso canal. Não se esquece de se inscrever. E eu vejo vocês nas próximas aulas. E até logo!